O programa que tem cheiro de povo e que tem voz de povo. Moradores do residencial Seixas Dória, lá em Help City, Socorro, reclamam que uma equipe da Deso... Meu pai do céu, lá vem problema de novo com a Deso. Uma equipe da Deso esteve no local para realizar um serviço na rua 105. Até aí tudo bem, serviço, bacana, beleza. Mas o problema é que o pessoal foi embora. E deixou um buraco na rua em frente à casa do morador Fábio Aragão. Está na bronca com toda a razão e pede que a Deso resolva o problema. Aí, repare. A Deso vai lá, rua 105, aí, resolve o problema e deixa esse brinquedo aí na frente da casa do Fábio. Imaginou um pepino desse na frente da sua casa? Então vamos cobrar da Deso. Vamos ter que criar aqui uma sessão do Balanço Geral só. Vamos convidar a Flávia Vieira, viu, Eliane? Convide Flávia Vieira para ter um quadro aqui, sentado ao meu lado. Problemas com a Deso para Flávia Vieira resolver.